Olá, meus amigos do canal Rouva Sobre Rodas. Sim, você leu certo a capa deste vídeo. Acabou o reinado da Spin como o único veículo, carro, automóvel acessível com sete lugares à venda no Brasil. Pessoal legal aqui do canal, a Spin era a única opção à venda para a família brasileira, que precisava de um veículo com mais lugares. Era, porque a Citroën acabou de apresentar o novo C3 Aircross, com SUV em cima do irmão mais novo, alma de C3, pequenininho, mas não tão pequeno assim, porque ele tem uma opção de sete lugares. E não se engane, o nome é Aircross, mas não tem nada a ver com o antigo Aircross, que era uma versão aventureira da C3 Picasso. Sinceramente falando em termos de marketing, eu acho que eles podiam ter falado tipo C3 Cactus, algum nome mais bonitinho, né? Não que Aircross não seja bonito, mas que tem má fama, tem, né? Então bora conhecer esta novidade da Fiat. Se você é novo por aqui, bem-vindo ao canal Rova Sobre Rodas, onde trazemos segredos, avaliações, aulas técnicas, dicas de preparação e lançamentos automotivos, como esta novidade aqui, apresentada agora no Citroën C3 Aircross. E não se preocupe, não, eu não me enganei, não estou fazendo piada, mas ao longo desse vídeo vocês vão entender porque eu acabei de dizer que é uma novidade da Fiat e não da Citroën. Você deve estar pensando, a Rova mais a SPI não é o único carro de sete lugares à venda no Brasil. Você se esqueceu do Compass, quer dizer, do Commander, que também tem sete lugares. Sim, gente, mas o Commander custa estratosféricos 250 mil reais. Carro hoje em dia no Brasil está valendo mais do que barra de ouro, Silvio. E 250 mil reais não é a realidade da maioria dos brasileiros. Então, sim, gente, está difícil de ter uma opção em conta para a família brasileira que precisa de mais lugares. Inclusive, eu vou dar uma dica para vocês. Enquanto eu estava montando este vídeo, eu descobri uma coisa interessante se você quer comprar o Commander. Ele está com uma senhora promoção. É, gente, a Fiat está desovando, no caso a Jeep, que é do grupo Fiat, o modelo 2023 com uma promoção, olha só, em 220 mil. Continua caro, mas é quase 30 mil reais a menos do que o modelo no preço normal dele. Então, se é o seu caso e quer comprar um Commander, aproveita essa dica, que ele está realmente com uma promoção bem boa. Deve ser desova do modelo 2023, porque logo, logo eles lançam o 2024. Então, inclusive, esse é o seu caso. Corra em quanto eles não sobem o preço. Olha só, uma dica de 30 mil reais, gente. Assim, temos Pix, viu? É sério, no final do vídeo a gente coloca lá a chave Pix, se você quer colaborar com o canal. Dicas assim, muito importantes para vocês. Mas vamos ao nosso carro de hoje, ou seja, o Citroën C3 Aircross. Da dianteira, confere como ficou, até a porta do motorista, basicamente é um C3, pessoal. A diferença, confere aqui na dianteira, é o para-choque e a altura mais elevada em 2 centímetros. Mudando o para-choque, a frente do C3, irmãozinho, e o C3 Aircross, é exatamente a mesma. Até a porta do motorista. Olhando de lado, vocês notam que praticamente a silhueta até esse local não muda. Mas da porta traseira para trás, ou seja, da coluna atrás da porta do motorista, pra trás, no caso, é completamente um novo carro. Inclusive maior em entre-eixos, com 2 metros e 67 centímetros. 22 centímetros, uma boa quantidade, maior do que o irmão do C3. E sendo 5 centímetros maior que o entre-eixos da Spin, inclusive com o qual ela vai concorrer. Na traseira, o Aircross tem um desenho completamente novo, diferente do C3, sem aproveitamento de peças neste ponto. E pode também, como o irmão menor, vir na opção biton com o teto em outra cor. E aí, gostou do design novo desse SUV? Sabe o que mais gostei? Do seu like, do seu joinha, do tapa no dedão. Ajuda muito o canal, não custa nadinha pra você. E assim como pessoas legais como você, mais pessoas legais vão receber esse vídeo graças ao seu joinha. E vamos às demais dimensões do C3 Aircross. Bom, ele tem 4 metros e 32 de comprimento, ou seja, é 10 centímetros maior que o t-cross. Sendo praticamente equivalente em tamanho creta. 10 centímetros menor que a Spin. Em termos de porta-mala, a Spin continua sendo uma, digamos assim, uma opção com mais espaço. Não é só pras malas. E chega a ter 1,80 de altura. 5 centímetros maior que o 2008. Com esses 22 centímetros a mais de entre-eixos, o Aircross tem mais espaço interno na versão com 5 ocupantes do que o C3, irmãozinho Baby, de qual ele deriva. E aqui começa o terror da Spin, gente. O C3 Aircross terá uma versão de 7 lugares. Gente, por mais que seja C3 Aircross, é um SUV. É um SUV com 20 centímetros de espaço do chão, vão livre e alto. Com 7 lugares. A Fiat acaba de lançar uma nova moda que vai abalar o mercado, gente. Um SUV, compacto, barato, de 7 lugares. E aí vocês perguntam, opa, se não para de dizer Fiat, e a gente sabe que tu tá falando de um Citroën. Sim, gente. Você que torceu o nariz para francês. Tá na hora de rever seus conceitos. Pois o grupo PSA, que é a Peugeot Citroën, agora faz parte do grupo Stellantis. Que é a dona da Fiat. E é por isso que eu tô dizendo Fiat. Que basicamente, o que isso significa na prática? Compartilhamento de peças e de engenharia. Basicamente, esse projeto foi coordenado pela Citroën. Mas a engenharada toda da Fiat botou seu bedelho, calibrou a suspensão para o Brasil, ofereceu o motor do Pulse, 1.0 turbo, que a gente vai falar mais pra frente. E sim, já vem trabalhando em conjunto na estratégia de venda e de posicionamento. E também vamos falar mais pra frente. Mas falando já, o que isso significa na prática? Gente, a versão topo de linha do C3 Aircross vai vir com o motor 1.0 T200 turbo da Fiat. 130 cavalos, 20,4 kg de força, no etanol, com uma boa economia. É o mesmo que você encontra no Pulse e no Fastback. E que também você vai encontrar no novo Peugeot 2008, que vai ser lançado logo, logo. Sim, o Peugeot 2008 também vai ser lançado logo, logo no Brasil. A versão de verdade do novo 2008, não a que está agora aqui à venda. Eu digo de verdade porque é aquela versão elétrica. O design é parecido, mas com os motores, a combustão, que todo mundo pode comprar. Inclusive, essa semana vai ser lançada a versão reestilizada. Então, se não quer perder essa novidade, se inscreve aqui no canal, que logo, logo a gente vai trazer pra vocês o novo 2008, versão que será lançada no Brasil. Mas voltando a Fiat, digo, a Citroën com o seu C3 Aircross, por que a Fiat fez uma jogada de mestre? Simples. Preço. Preço, pessoal. O novo alinhamento das marcas do Grupo Estelantes no Brasil, a Citroën vai ser a marca de baixo custo do grupo. É só ver o novo C3. Ele é moderno, feito na plataforma CMP do novo Peugeot 2008. Tá, tem um acabamento mais simples, né? Mas ele é razoável, tem bons encaixes, sem a parafusos aparentes, tem um design ali diferentão. Interior parecido com o Cactus, mas com bem mais espaço interno que a concorrência. Leia-se, Kwid e Mobi. Gente, ele é vendido no mesmo preço do Kwid e do Mobi, com mais espaço interno numa plataforma mais moderna. Porém, assim, parece até uma pechincha, né? Na versão de entrada 1.0. E o que isso tem a ver com o Aircross de sete lugares? Tudo, pessoal. Bom, tudo não. Metade. Porque metade do carro, da porta do motorista pra frente, o C3 Aircross é o C3. Muda só o para-choque, gente. Então, com isso, a Citroën, ou o grupo Fiat, Stellantis, consegue fazer um SUV a baixo custo. Porque o projeto desse carro já nasceu pra ser barato. E isso tu vem com os pontinhos negativos, pessoal. Porque se você gostou do design e gostaria de ter um C3 Aircross, digamos assim, mais requentado, luxuoso, pode tirar o seu cavalinho da chuva. É, ah, o farol de LED vai vir. Não, esquece, sem chance. Vai ser o farol do C3, que tem pelo menos pisca, né? E luz de posição em LED. Mas o farol, o farol mesmo, é veteranas, boas de guerra, velhinhas, lâmpadas halógenas. Então, é uma questão, gente, de ser comum pra ser mais barato. E também, pra ser mais barato, nas versões de entrada, vai seguir sendo ofertado o veterano motor 1.6, 16 válvulas, EC5, velho de guerra, pessoal, desde os tempos do 206. Sim, gente, por mais que tenha evoluído e ganhado o comando de admissão variável, é praticamente o motor do nosso 206 Rally aqui do canal. É, o TU5 sofreu melhorias ao longo desses últimos 20 anos. O EC5, que está agora à disposição no grupo Peugeot-Citroen, é uma evolução desse motor TU5, resolvendo alguns efeitos de manutenção, como o vazar a óleo, vazar a óleo da junta do cabeçote, meio chato isso, eu já tive que trocar do meu. E ele tinha pouco torque embaixo. Com a troca de bielas e aumento da taxa de compressão, isso também melhorou nesse motor. Então, não é um motor ruim. Mas esse motor, gente, tem uma senhora vantagem. Custo. Tanto para a Estelante se fabricar, que ela já meio que se pagou de tantas vezes que ela já produziu esse motor, então é só continuar produzindo e evoluindo, como para o dono. É, para quem tem esse carro, gente, a manutenção desse motor é meio que barata. Porque o motor é basicamente um tanque de guerra, gente. E raramente quebra. É difícil de ver relatos por aí de quebra desse motor. Mesmo se a manutenção for meio negligenciada e não feita, não trocou bem o óleo, demorou para trocar a bomba d'água quando deu algum probleminha com as coisas. Comparado aos três cilindros turbinados do mercado por aí, ele acaba sendo, de fato, um motor confiável. Principalmente no mercado de usados, né? Porque depois de um tempo assim, novo, está na garantia, está tudo beleza, né? Passou uns cinco, seis, dez anos, começam a vir uns probleminhas e nesses motores dificilmente vem grandes problemas. Ou seja, quem diria a gente vai ter no mercado um C3 confiável à venda? Será? Comenta aí o que você achou desse lançamento. Deixaria de lado a Chevrolet Spin, que também é bem conhecida por ser confiável, ouro no Citroën? Gente, sinceramente falando, eu acho que muita gente vai deixar. Pode não ser o seu caso, mas eu acredito que muita gente vai deixar de lado a Spin pelo C3. E não é por amores à marca ou por confiar que agora com o olho da Fiat as coisas vão estar melhor. É por total, simples, falta de opção mesmo. Gente, a Spin está no mercado desde 2012. Sim, pessoal, quem aí não lembra da frente capivara da Spin? Famosa nos memes de internet, gente. Já tem mais de uma década. Apesar de ter sido reestilizada em 2018 é o mesmo carro feito na antiga plataforma do Cobalt e por sinal a senhora Chevrolet Spin também vai mudar logo, logo. Então, se você não quer perder a atualização da Spin, sim, vai ter uma sobrevida nesse chassi, por incrível que pareça. Segue a gente aqui no canal, se inscreve para não perder essa novidade que ela chega aí neste ano como modelo 2024 e a gente vai trazer para vocês. Comenta aí o que você acha. essa reestilização da capivara vai fazer ela durar ainda mais? É, pessoal, e se olharmos para o mercado de SUV, nossa, aí como a gente falou no começo do vídeo, o preço mais barato vai abalar o mercado de SUVs. Porque, gente, hoje o SUV mais barato é o Tiggo 8, um chinês por 200 mil reais. Tá, Rovanino, mas quanto é que vai custar esse novo C3 para você estar falando isso? Gente, minha aposta. Quem me conhece aqui no canal sabe que a minha aposta é basicamente lógica de engenheiro, produto e mercado. Pessoal, pelo alinhamento de preços do grupo Estelantes, o C3 Aircross 1.6 manual de cinco lugares deve vir na faixa de 100 mil reais. Por que isso? Porque ele vai substituir o 2008, que hoje na versão Alure 1.6 automática, o mesmo motor, mas com câmbio automático, sai por pelo menos 103 mil reais. E com certeza a nova versão do C3 vai vir com essa faixa de preço. então, com certeza, pessoal, a Citroën é a marca mais barata. O 2008 vai ser substituído pela nova geração, que com certeza vai vir mais caro, não vai vir pelo mesmo preço. Então, linha de produtos, o C3 vai vir para cobrir a lacuna que hoje está o 2008. Então, é na faixa dos 100 mil reais. Eu não duvido, pessoal, que a Citroën venha agressiva numa versão de entrada do C3 Aircross por 99 mil reais. 99,999. 99,900. Para ganhar pecha de SUV mais barato do mercado e atrair os consumidores para as lojas para conhecer o modelo. É, gente, provavelmente numa versão 1.6 automática, aí você deve esperar um preço de uns 3 a 5 mil reais mais caro. Mesmo que seja exatamente a mesma lista de equipamentos, só o câmbio automático, vai vir ali por uma faixa pelo menos uns 105 mil reais ou os mesmos 103 mil reais de hoje do Peugeot 2008. Com certeza essas novas versões vão ser as novas queridinhas das locadoras. E acima dessas versões de entrada chegará a versão de 7 lugares com o motor Turbo T200 da Fiat de 130 cavalos por um preço ali, gente, por volta dos 120 mil reais. Ou seja, furando o olho da Spin que hoje custa 133 mil na versão de 7 lugares. é 13 mil a menos que a Spin você está louco? Não, gente, porque hoje 2008 THP com motor Turbo 1.6 que é mais caro de produzir que esse T200 da Fiat de 3 cilindros paga uma cota de IPI maior porque é 1.6 então paga mais imposto é vendido por 125 mil. Então, com esse projeto mais barato da Citroën é bem provável que ela tenha uma versão ali puro a olho mesmo na casa dos 120 mil reais para meio que destruir com a Spin e vai criar literalmente uma revolução nas locadoras. Sim, gente, a Fiat acaba de criar uma nova categoria de carro para alugar o SUV de 7 lugares pagável e vai vender? Gente, vai vender e vai vender bem. Escuta o que eu estou falando. Não sei se vai vender tipo para nós consumidores final eu e você mas que vai vender gente, essas duas versões básica, barata, grande, espaçosa e com 7 lugares vão virar as queridinhas de locadora. Com a política agressiva de preços que o grupo Fiat tem para as locadoras é só eu entrar em uma locadora e você vai ver nas vendas de seminovos um monte de 2008, 208 Cactus C3 mas não tem Fiat. Por quê? Porque ela vende a rodo as do grupo PSA para dar vazão na fábrica. Então, com certeza pode escrever aí me cobrar depois que deve vender mais de 2 mil unidades por mês este novo C3 Aircross que é basicamente um pouco mais do que vendeu agora o C3 no mês de março que fechou de acordo com a Fena Bravi por volta das 2 mil unidades. E você? Gostou do novo Aircross? Tem uma família grande e estava procurando uma opção e olhou que a única opção que você tinha era Spin? Então, o que você achou desse lançamento? Comenta aí a sua opinião e por quanto que você acha que vai vir o preço do Aircross. Tô certo? Tô errado? Chutei muito pra baixo? Vai ir mais caro? O carro é bom? O que vocês acham? Comenta aí. E aí você pensa assim Bom, mas não tem almoço grátis, né? Qual o milagre pra esse carro vir barato? Ou melhor, o que eu preciso abrir mão pra comprar um Citroën nessa faixa de preço? Bom, não é abrir mão do espaço. O porta-malas tem bons 489 litros e como falamos no começo do vídeo, são 22 centímetros a mais de entre-eixos que o irmãozinho bebê C3. 5 centímetros a mais que Spin. Então assim, ele tem um espaço interno equivalente ao do T-Cross e é maior que o 2008. E o Cactus? Só pra ficar numa comparação ainda na casa, o espaço interno do C3 Aircross é maior do que o do Cactus e que o do 2008 no entre-eixos. Já o acabamento... É aí que começa a economia. Gente, é o acabamento do C3. é todo de prástico. Painel de prástico forte de prástico. 100% da porta é de plástico, gente. Brincadeira da parte do prástico é o carro concebido pra ser barato. Não tem milagre, gente. O acabamento aqui é simples. Todo em plástico mesmo pra ser barato. Os bancos seguem o padrão biton do C3, então de tecido nas versões de entrada e com opção de couro biton nas mais caras. mas aqui eu nem vou reclamar do plástico, não, gente. O objetivo é economizar, é um projeto feito pra ser mais barato e eles não estão vendendo gato por mebre. Não é que nem uma certa montadora por aí, né, Volkswagen? Que faz seus polos de plástico e cobra o hororio e ainda sobe o preço logo depois que lança a versão nova, né? Sacanagem, né? Gente, o C3 Aircross não tem a pretensão de ser um SUV de luxo. Como eu disse pra vocês, não vai nem ter opção de ter mais guere-guere e coisas luxuosas. Ele é, sim, pra ser o SUV do povo. Deixou a Volkswagen, né, a marca do povo pra trás nessa, né? Ou não. Se inscreve aqui no canal que logo, logo eu vou trazer o novo SUV do povo da Volkswagen. Alguém aí imagina o que a Volkswagen está planejando? E uma coisa dos antigos C3 206 da Peugeot dos anos 2000 voltou. É, quem já teve um já até imagino o que eu vou falar, né, gente? Sim. O temido vidro elétrico do banco de trás no console da frente, no meio dos bancos do motorista e do passageiro. É, gente, lá na central, assim, que tem que se abaixar pra catar o botão. Gente, isso é pra economizar. Economiza muito? Não sei, mas eles fizeram de tudo pra economizar, gente. O que que ela economiza botando os botões ali no meio do console? Chicote elétrico que vem do motor só até ali no meio, né, no meio do carro, não precisa dar a volta, chegar nas portas. Hora de fabricar. Então, processo de fabricação é menos coisa pra furar nas portas, não precisa passar cabo nas portas. Então, querendo ou não, ela economiza em material e em velocidade em processo de fabricação. E também ela economiza dois botões. É, tudo isso é pra economizar também dois botões. Gente, pause. Dois botões. Porque se o motorista quiser baixar os vidros traseiros, ele vai ter que se contorcer e achar os botãozinhos ali no console, porque não vem dois botões na porta do motorista pra baixar os vidros de trás. É ali no console também. Então, economiza dois botões. Dois botões. Dois botões. Ah, não, né, Citroën? Dois botões? E em que mais ela economizou? Bom, notícia boa é que ela vem com multimídia e a princípio vai ter em todas as versões. Mas é a mesma multimídia que a gente encontra no C3. Ela tem um tamanho bom, 10 polegadas. Vem com Android Auto e Apple CarPlay sem fio e rádio. E é isso. Não tem nenhuma outra função extra. Mapa embutido, GPS, controle de computador, nada. é ligar o seu celular, espelhar nela e ouvir rádio. É isso. Mas tem um bom tamanho. É economia, gente. Mas uma coisa que dessa vez a Citroën não economizou é no painel digital. Finalmente ele vai ganhar um painel um pouco maior de 7 polegadas. Ou seja, o que eu digo finalmente é porque finalmente deve ter um contagiro no Citroën C3. gente, o irmão menor C3 normal não tem contagiro nem na versão topo de linha 1.6 automática de quase 100 mil reais. É, é a minha visão. Então, agora o Plano de Zagros deve ter. E ele vem obviamente com o kit de dignidade completo. Vem com direção elétrica melhor que a hidráulica pelo menos e ar-condicionado de série. Só que o ar é aquele controle manual exatamente o mesmo do C3 que para quem já ouviu ou já ouviu por aí na internet e viu o review sabe que ele é bem barulhento mesmo em velocidade 1. mas tem ar-condicionado não vamos reclamar. E o painel para se diferenciar do C3 ele mudou? Ele ganhou uma nova tonalidade de plástico aqui. Vê se sai aquele plástico azul e entra um plástico meio dourado com uma texturinha diferente e é isso. Gente, é o SUV racional é feito para ser barato. Tanto que, olha isso, até o apoio de braço central é menor e é só no banco do motorista. Então o motorista tem apoio de braço e o passageiro não. Não tem aquele apoio de braço grande não. É só para o motor adora economia em tudo. Ou seja, comparando ao C3 o que ele é melhor? Bom, o espaço interno, lá atrás tem muito mais espaço, porta-malas é maior, o novo painel que deve vir com conta-giros um pouquinho maior e ele vem com 4 airbags. É, ele vem com 2 airbags a mais do que o C3. O C3 só vem com 2 airbags obrigatórios, de bolsa do motorista e do passageiro. O Aircross deve vir com lateral também. Então, uma pequena melhora. Deve vir pelo menos de cortina até de opção, né gente? Pô, é segurança, né? E na opção de 7 lugares vem com uma saída de ar central no teto. E a gente no teto, bem em cima, vem uma saída de ar fora-fora, bem interessante, que é para o ar chegar gelado lá atrás na última fileira de banco. A gente está falando de um projeto global desenvolvido pelas equipes da Índia e do Brasil e foi apresentado agora mundialmente. Vai ser fabricado no Brasil em Porto Real no segundo semestre para chegar aqui ao mercado de fato nas lojas no final do ano com boas opções de motor, mais confiável, com desempenho razoável, com um turbinado da Fiat, com um bom desempenho e uma economia de combustível, mas que bebe um pouquinho de óleo. Será que a tela Fiat vai ter resolvido esse problema? Senão a gente vai ter que estar no ponto de ser confiável mesmo. Complicado? Mas com uma revolução, gente. Se a Fiat lançar, eu viciei no falar Fiat, desculpa aí. Se a Citroën lançar o C3 Aircross num preço bom abaixo da concorrência, vai fazer estrago. Vai fazer estrago mesmo, gente. Porque, olha, se tu tiver a opção de comprar um SUV, tá pensando em levar um SUV para a sua família e pode levar um que leva duas pessoas a mais quando precisar e esses bancos são bipartidos e removíveis, ou seja, você pode retirar e usar como porta-mala normal maior se quiser, vai fazer muita gente pensar, viu? Mesmo sendo Citroën. E você, gostou de conhecer essa novidade? Vai ir para o lado não negro da força e gostar de um Citroën? Será? Então deixa o seu like maroto, tapa no dedão que ajuda muito o canal. Se não tem noção de como o seu like ajuda muito, não custa nadinha para você. E se quiser ajudar a gente a trazer mais conteúdo para você, considere doar um real por Pix. Sério, qualquer contribuição, qualquer gentileza que você fizer ajuda muito o canal a trazer mais conteúdo para você. E é claro, ativa o sininho de notificação que a sua inscrição aqui no canal Arroba Sobre Rodas vai fazer você não perder a avaliação de equipamentos e preços assim que o Fiat, quer dizer, que o Citroën C3 Aircross for efetivamente lançado ao mercado. Enquanto isso, vejo vocês aqui nos próximos vídeos recomendados, especialmente de acordo com as suas preferências.